ali rebeldes estão procurando gerador do escudo não podemos deixar que eles avisam que estamos aqui não vamos nem dar a chance me atropelaram, me chutou, me chutou também eu peguei de novo não acredito não vamos atrás deles vamos pegar a nave vamos tá bom não aparece monta não aparece sim ah, alguma defesa que você colocou a base de coisa ok, não solta não solta ai não 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 Aquele tinha um minikit! Ainda não estamos a salvo! Peguei ele! Essas coisas tem potência! Ainda não era porque eu entrei ele não aqui! Uhum! Fizemos companhia! Não tem nada! Não! Passou! Não! Não teve a menor chance! Olha essas motos seriam melhores em Tatooine! Muito menos árvores! Já encontrou o freio dessa coisa? Mais desses caras? Para! Estão morrendo! O que essas caixas fazem? Parece que enche a barra! De vida? É! É! Pobre! Ali! Eu não consegui matar! Eu não consegui matar! Eu não consegui matar! Eu não consegui matar! Estes para mim! Você precisa de vida? Estes para mim! Estes para nós! 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 Eu queria entrar no buraquinho, mas eles não me deixaram Qual o buraco? Um buraco que eu achei Não tem ninguém pra mim atirar aqui Passo pelo meio dele Não, 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 é pelo meio das pernas Eu já fui pelo meio das pernas Já pegamos um negócio assim Ah tá Pelo lindo Passo por lindo Não Você está atrás de mim? Pulou Vamos apontar contra Onde está a leia? Nós nos separamos Espera, espera não Aqui é Caiu na armadilha Vai ser cozinhado Aponta essa coisa para outro lugar Minha cabeça Teus circuitos Você entende alguma coisa do que estão falando? Assim mestre Luke, agora fazemos parte da tribo Leia Eu estava com medo Luke O Vader está aqui Ele é meu pai Seu pai? A força é poderosa em minha família Meu pai tem Eu tenho Minha irmã tem De algum jeito Eu sempre soube Então sabe porque tenho que enfrentá-lo Hmm Ah Ah Tá bravo Ah Ele vai nos mostrar o caminho mais rápido ao gerador do escuro Ele vai nos mostrar o caminho mais rápido ao gerador do escuro É Acho que podemos mesmo confiar nessas bolas de pelo O Chewie tem razão Eles são nossa melhor chance de encontrar a base Sim Tá bom Mas eu estou de olho nesse cara Ah 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 Deve ter sido a ponte Um salto de porta dos fundos Boa ideia São poucos guardas Não deve dar muito trabalho Ah 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 Existe Mais um lugar que tem nesse jeito Ah 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 Você fica aqui. Nós cuidamos disso. Oh, céus! Serão capturados! História rebelde! Não, não, circuitos! Rebelezos! Por isso sim. Somente aqui! Aqui! Seu projeto de... Primeiro projeeeeto! Primeiro projeeeeto! Não consigo, mas não consigo. Primeiro projeeeeto! Pizarro. Os caras tão dançando. Por que não? Mentira, velho. Não vai demorar. Por que não é a fofura dele? Por que não é a fofura dele? Por que não é a fofura dele? A gente precisa do que? Berrote! 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 Oxe! Uuuu! Isso é só uma! Oba, seu lugar! Oh, gosh! Oh, gosh! Não vai demorar. Ah, ela tá empurrando. Quebrou! Você vai empurrando! Tem um minigun aqui! Vou morrer! Ai, 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 ai! Morri! Ai, 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 ai! Ah, é o bichão lá, ó! Que matou! Ah, tinha coisa tua aqui, ó! Pra matar ele! Hum... Não é demais! Acho que tinha que matar ele daquele jeito! Oh, oh! Oh, oh mesmo! Vou apanhar pro cara! Descelei esse negócio aqui! Me chutou! Deixa eu correr! O outro cara atirou nele! Não, não. Eu não vou ficar. Fala! Aham! Eu tô preso! Eu não posso ficar. Onde ele tem? Aham! Tiff! Mae! Próximo! Tem que quebrar aqui! Achei! Ali! Vamos lá! Por que eu tomando banho no rio? Mas eu vou precisar! Você tem quebrar aqui! O que é que está acontecendo? Não tem quebrar aqui! Não é para você! Não é para você! Não é para você! Não vai! Não vai! Não vai! Borde aqui! Bota mais, gente! Tem quebrar aqui! Não! 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 Agora você não vai segurar! Não! Estou estudando! A casa! Go! Abilhe! Ué! O que é isso? O que é isso? Eu ia dar uma camada! Força! O que é isso? Vamos ao derrotar! Tchau, gente. 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 Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não.